Olá, estragões, tudo bom com vocês no dia de hoje? Finalmente voltou The Originals, meu Deus, ficamos aí duas semanas sem episódio de The Originals e a péssima notícia também é que agora só faltam três episódios pra acabar a série. Estou aqui, ó, em um momento já de abstinência antes mesmo de acabar, carro sempre me atrapalhando. Mas hoje vamos falar do episódio da semana de The Originals que, olha, aconteceu muita coisa, muita gente tá morrendo, eles tão cumprindo com a promessa de que vai matar muita gente durante esses episódios, então vamos segurar o nosso coração aí para o final de The Originals. Se você não conhece esse canal, se inscreve porque estamos chegando a 100 mil inscritos, sim, 100 mil inscritos. Não tô nem aí pra gente que tem um milhão, eu tenho 100 mil e pra mim é muito, beijo. Mentira, eu não tenho 100 ainda, mas vocês entenderam. E cara, eu tenho um pedido pra fazer nesses próximos três episódios aí de The Originals que tá, por favor, pelo amor de Deus, eu já pedi uma vez, mas não me dá spoiler do episódio, por favor. Pessoal, foi lá no meu vídeo de Good Girls, meus vídeos de outras séries, pra dar spoiler de The Originals. Gente, às vezes eu não assisti o episódio ainda. Por favor, por favor, por favorzinho, do fundo do meu coração, não me dá spoiler, é chato. Vamos deixar spoiler de The Originals apenas para vídeos de The Originals, beleza? Bom, o episódio começou com o Klaus e a Hope lutando, entre aspas. Na verdade, ele queria que ela descarregasse toda a coisa ruim que ela tinha dentro dela, e o Klaus queria que ela descarregasse nele. E aí, tem um momento que a Hope chega nele e fala, olha, não tá funcionando, não é em você que eu quero descontar a minha raiva. E o Klaus simplesmente diz, diga o nome. Eu, sinceramente, pensei que ia ser o Elijah, que ela ia descontar a raiva dela no Elijah, mas não foi em quem o Roman. Sim, o Roman voltou pra esse episódio, e eu confesso que toda vez que apareceu ele e a Antoneita, eu fiquei, ah, não, de novo, ah, de novo, esses dois, não esquece esses dois aí, por favor, obrigada. Que já teve personagens muito melhores que acabaram saindo da série. Então, o Klaus vai buscar o Roman, e eu só conseguia gritar, mata logo, mata! E aí, o Klaus vai, entrega ele pra roupa, tipo, Tophia, pode matar. Só que, na verdade, eu achei que os dois iam acabar torturando o Roman, mas, na verdade, a Hope, ela é muito egoísta, e ela simplesmente falou pro Klaus, olha, eu quero fazer isso sozinha, querido. Então, cai fora. E o Klaus ficou na sede de poder judiar do Roman, não foi dessa vez, né, Klaus? Inclusive, tô com saudade de ver o Klaus torturando as pessoas. Aí, enquanto isso, as bruxas que morreram no episódio passado, elas começaram a acordar, porque, como assim, sim? Elas estão com sangue de vampira no organismo. Olha só, que maldade que fizeram com as bichinhas, né? E aí, como já era de se esperar, a Ivy, ela não quer tomar sangue de humano, porque ela não quer virar vampira. Ela quer morrer com ouro, ela quer morrer sem virar vampira. Eu viraria vampira, não tem problema nenhum, mas cada um sabe, né? E aí, o Vincent, ele tenta convencer ela a todo custo a tomar o sangue e virar vampira, mas ela vai na relutância e acaba morrendo. E no final, eu fiquei muito triste, sabe? Eu não sou lá muito fã do Vincent, mas confesso que eu fiquei com bastante dó dele e chorei junto com ele, com ela morrendo nos braços dele. Mas esse nem foi o ponto focal do episódio, não. A Hope começa, sim, a torturar, mas torturar de uma forma bem basiquinha, o Roman, entendeu? Eu queria ver ela enfiando agulhas no meio dos dedos dele e torturando pra valer ele e trecutando. Só, né, meio perturbada, talvez eu seja. Mas a Hope começa a torturar ele e o Roman começa a falar um monte de coisa. Agora, o momento que me deu muita raiva foi o Roman olhar pro Cláudio e falar assim, qual que é o problema dela? Não tanto com o problema dela, você matou a mãe dela. Não matou diretamente, mas matou a mãe dela. E você fica me perguntando, qual que é o problema dela? Qual que é o teu problema, desgraça? Não gosto do Roman, peguei ranço. E aí eu já fiquei com agonia, porque o Roman começa a falar algumas palavrinhas pra Hope e a Hope parece que tá se deixando levar por ele. E aí, quando a Hope vai pra matar ele, ela não consegue. Porque ela é boazinha demais pra isso, não consegue. E aí, vai desabafar com o pai dela. E aí, finalmente, a Hope caiu em si, né? Falou, olha, ele tem tanto culpa quanto eu, porque eu também tenho culpa na morte da minha mãe. E quem sou eu pra torturar ele? Não sei o quê. Apesar de querer o Roman sendo torturado, eu gostei sim da Hope ver que ela também tem culpa, entendeu? Ela também tem culpa no cartório. E aí, eu gostei dessa paz e dela ter assumido tal coisa. Ó, uma coisa que eu percebi nesse episódio é que a atriz que faz a Hope, ela melhorou bastante, viu? Ainda tem muito que melhorar, mas olha, eu consegui ver um pouquinho mais de emoção nela nesse episódio. Aí, me deu até um pouquinho de ansiedade pra Legacy, que é a série, com ela. Porque a atriz melhorou bastante. E aí, o Elijah vai pedir ajuda pro Vincent pra poder ajudar a Hope. E o Vincent já fala, não, tô com meus problemas aqui com as bruxas. Eles são a minha prioridade, você e a Hope que se dane. E aí, no mesmo momento, o Elijah, ele recebe uma mensagem da Antoneite. Ah, não, sim, Antoneite, eu tô pra esse episódio. Ah, pra esse... Saudades, Hailey. E aí, ela começa a conversar. Ah, se você algum dia sentiu alguma coisa por mim, é, conversa com o Klaus, porque o Klaus tá com o Rama, meu irmão, blá, 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 como se a Hailey não existisse, entendeu? Como se ela não tivesse culpa também de ter matado o amor da vida dele. O Elijah, não, apesar do que eu sinto por você, que não sei o quê, eu sinto alguma coisa por você, blá, blá, blá. E ficou naquele romance, rolou até beijo entre o Elijah e a Antoneite, que eu não gostei, confesso, fiquei com o Hans, porque o Elijah tinha que ter ficado com a Hailey, se ele não ficou com a Hailey, eu quero que ele fique sozinho. Sim, eu sou egoísta. E aí, o que acontece? O Elijah vai, conversa com o Klaus, não consegue, não consegue soltar o Rama e fica naquela coisa. E aí, o Elijah tem a brilhante ideia. Antoneite fica no lugar da sua mãe, fica como líder desses vampirinhos aí, no lugar dela e tal, engana eles. Ele não fala isso a princípio, mas a gente sabe que ele ia enganar. E aí, a Antoneite, ela fica no lugar da mãe dele. E aí, tem a cena, gente, maravilhosa. Antoneite, ela vai lá, começa a falar com os vampiros, a minha mãe, que não sei o que, e o Elijah chega. E os vampiros idiotas acham que o Elijah tá do lado deles, né? Fica, nossa, temos um original do nosso lado, porque eles extraíram o veneno do Marcel pra poder matar os originais, mas eu já chego nesse assunto. E aí, o Elijah começa a falar um monte de coisa e eu não sei porquê, eu tive o sentimento que aquele ali foi o começo do fim do Elijah. Eu tenho muito, muito, muito impressão de que o Elijah vai morrer até o final dessa série. E eu não sei porquê, eu tô sentindo que o Elijah vai morrer e eu tô achando ele bem apagadinho também na série. Depois que ele recuperou a memória, ainda não tá aparecendo a mesma pessoa, sabe? Tem alguma coisa faltando no Elijah. E aí, certamente, ele traiu os vampiros, né? E aí, aparece o Klaus e a Hope. Achei sensacional aquela cena. O Klaus e a Hope chegam e os vampirinhos já ficam com medo. Daqui a pouco chega o Marcel, só que aí o Klaus olha pra Hope e fala, Queridinha, minha filhinha, solte todo o poder que tu tem dentro de tu aí. Toda a sua raiva, pode descontar agora, mano do céu. E aí, o Marcel e o Klaus não precisam mexer um dedinho, não precisam nem se mexer do lugar. A Hope mata todos os vampiros. Pois é, ela simplesmente, é lá, os olhos azuis e o monte de poder e os vampiros todos morrem. Assim, aquela cena foi sensacional. A cena dos vampiros tudo morrendo. E aí, eu falei, isso aí, é essa Hope que eu quero ver. Ai, quase caí. É essa Hope ruim que eu quero ver. Quero ver Matanza, quero ver desgraça. Mas confesso que eu também queria ver o Klaus em ação, porque o Klaus nunca tá em ação. O Klaus tá só conversando aqui, conversando ali. Esses dias, eu tava assistindo The Vampire Diaries e um momento lá que o Klaus aparece. O Klaus era muito da hora. Ele tava sempre em ação agora e agora ele tá bem, tipo, Ah, minha filha, não sei o que, só conversando esse tipo de coisa. Mas isso não vem ao caso. Um dia serei rica e não terei vizinhos. Só que, meu, eu fiquei com muita dó. Porque, assim, ó, o Declan, desde o começo do episódio, ele tava todo com questionamento, porque tava tendo alguns apagões e algumas conversas, algumas memórias que ele lembrava só em partes. E aí, ele começa a ir atrás da família dele. Pra quem não sabe, o Declan, ele é parente da Kemi. Só que, no momento que a Hope vai e mata os vampiros, o Declan tava lá no fundo e ninguém viu. Só que aí, o que acontece? A Hope, ela não quer ligar o lado do lobisomem dela e o Klaus dá a sangue dele pro Declan, pro Declan não morrer, aquela coisa e tal. Só que, amigos, um tal de Bill, uma tal de Bill, não vi se era homem ou se era mulher, acabou morrendo. Ou seja, qual foi o final? A Hope, lobinha, agora ela é meu lobisomem também. Tô curiosa pra saber esse fato, tô curiosa pra saber o que vai acontecer. Eu juro que eu não esperava que os vampiros iam morrer tão cedo, eu achei que eles iam enrolar até o último episódio. Então, tô bem curiosa pra saber quem vai ser o próximo vilão nesses três episódios e o que vai acontecer. Agora, o fato que eu deixei por último foi o Josh. Bom, o Josh tava muito na cara desde o comecinho do episódio que o Josh ia morrer porque tava mostrando ele demais. Quando começa a mostrar um personagem demais, um personagem que ele não é tão mostrado assim, certamente ele vai morrer no final do episódio e foi exatamente o que aconteceu. Os vampiros, eles conseguem pegar o Marcel e eles começam a extrair o veneno do Marcel e começam a torturar ele e tal, aquela coisa. E aí o Josh chega pra salvar o Marcel. Triste, gente, ó, já quero chorar. E aí ele mata o bruxo e tal, consegue desacorrentar o Marcel e eles começam a lutar, uma cena maravilhosa. Eu gostei muito de ver os dois em ação numa última luta. E aí o que aconteceu? Acabaram colocando o negócio lá, a injeção no Josh e o Josh veio a morrer. Confesso que achei a morte do Josh, apesar de muito triste, achei ela bem besta. Porque o Josh, eu costumava dizer que ele era o match de The Vampire Diaries porque ele nunca morreu. Com a exceção de que o Josh, ele é legal e que o Josh, ele era vampiro. Então o Josh, ele já escapou da morte várias e várias e várias e várias vezes. Desde o começo da série, vocês sabem muito bem disso. Até porque o Josh, ele começou a série sendo humano. Então o Josh, ele escapou da morte várias vezes. E aí ele morreu daquele jeito, gente, eu achei muito fácil. Eu achei muito bobo. E aí foi muito emocionante, sabe? O Marcel chorando e tal. E aí ele falando que o Marcel é a família dele. Gente, eu fiquei muito emocionada com a morte do Josh. Eu tava assim chorando junto com o Marcel. Mesmo, eu achei muito fofo a ligação dos dois. Sempre gostei da amizade dos dois, apesar de eles não demonstrar tanto. E aí lá no final do episódio, tem um momento o Marcel lá bebendo e tal. E relembrando do Josh e conversando sozinho, entre aspas. E aí nesse momento aparece um fantasma do Josh. E aquele momento, gente, me lembrou muito, muito, mas muito The Vampire Diaries. O momento que o Damon, ele tá sentado. E o Alaric aparece atrás falando que também tá com saudade dele. Que mostra só o fantasma do Alaric. Essa cena me lembrou muito. E mostra que o Josh teve um final feliz com o Aiden, né? O amor da vida dele. E eu gostei muito de ver o final feliz do Josh. Foi bem legal. Muito obrigada por terem mostrado o que aconteceu com ele depois que ele morreu. Fiquei bem feliz. Uma coisa que eu esqueci de falar foi da relação da Hope com o Roman. Eu acho meio forçado. Porque assim, mano, a Hope, ela, no episódio anterior, ela não perdoou o tio dela. Ela ainda não perdoou a Elagia. E aí, chegou lá no final do episódio, apesar que, beleza, ela já descarregou todas as energias negativas que ela tinha. Ela já tá deitando no ombro do Roman. Tipo assim, ai, beleza, te amo. Pelo amor de Deus, né? Vamos dar uma segurada aí nesse romance. Não vamos forçar muitas coisas, não. Porque eu peguei ranço do Roman. E eu achei forçado, sim, esse relacionamento da Hope com ele. Porque desde o começo ele foi bem interesseiro na questão da Hope. Apesar dele, sim, ter começado a gostar dela com o passar dos episódios, com o passar do tempo. Mas, gente, isso não nega o fato de que o Roman, ele é grande culpado da morte da Hayley, né? Você perdoar uma coisa dessa? Vocês que defenderam a Hope em relação ao Elagia, tipo, falando, poxa, o Elagia viu a mãe dela morrer, que não sei o quê. Ah, mas ela não tinha que ter perdoado mesmo. Se você tá concordando da Hope perdoar o Roman tão fácil, ó, tô de olho. Porque isso é hipocrisia. Sua safada, não perdoou o tio, mas perdoou o Roman. Tô de olho. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Esse foi o episódio de hoje. Eu tô bem ansiosa pro final de The Originals. Eu tô com bastante medo de me decepcionar. Confesso, mas vamos torcer aqui pra ser muito bom. Esse episódio, ele começou bem lento, mas ele acabou ficando bem da hora, bem legal. E me contem nos comentários o que você achou do episódio da semana. A gente se vê segunda-feira que vem. Mas calma, que tem vídeo de outras séries aqui no canal. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Vai dando aquele like que me ajuda muito, muito, muito mesmo. E também me siga nas redes sociais, porque eu estou sempre lá falando com vocês. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!